Vou começar esse vídeo com uma brincadeira com o meu amigo Edinho. O Edinho estava treinando o Aimoré, que é vice-lanterna do Campeonato Gaúcho. Só ganha nos critérios do esportivo de Bento Gonçalves. Para pegar o Novo Hamburgo, que vem na antepenúltima colocação. Quer dizer, Novo Hamburgo antepenúltimo, Aimoré vice-lanterna, esportivo lanterna. Aimoré e esportivo tem um ponto. Então subiu na tabela o Edinho, né? Claro que é uma brincadeira. Hoje, o time que o Edinho pega não estaria caindo para a Série B. Mas ele entrega o Aimoré para o próximo, que é o Pingo, que também já sumiu no Aimoré, na vice-lanterna e, nesse momento, na Série B, divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul. A dança das cadeiras, né? Já dois técnicos caíram numa tacada só e na mesma região, no Vale dos Sinos. Isso tem a ver com rivalidade, mas tem a ver também com a baixa pontuação na tabela de classificação. Entre esportivo, Aimoré e Novo Hamburgo, muito provavelmente, dois vão cair. Por um simples motivo. O esportivo jogou só com o Grêmio. O Grêmio joga com o Internacional em Porto Alegre. O Aimoré joga com o Grêmio e o Novo Hamburgo joga com o Grêmio e o Inter. Situação muito complicada. Jesus está chamando em voz alta. E o Celso Rotti ganhou, né? Ganhou do São Luís de Juiz. Agora está na quinta colocação e almejando, obviamente, chegar no G4 e conquistar uma vaga na Copa do Brasil, o que significa muito dinheiro. Bom, o Grêmio vai com o time reserva com alguns titulares, titulares com alguns reservas. Vai rondar algum mistériozinho aí até as próximas horas. O Renato fica brincando com o X9. Ele sabe quem é o X9. Ele sempre soube quem é o X9. Às vezes pode estar até alimentando esse X9, né? Mas eu, alimentando o que eu digo com informações e não suspeitando ou suspeitando e não querendo achar que é, de qualquer forma, o time do Grêmio não é tão mistério assim. Vai poupar cinco ou seis, não vai descaracterizar, não vai improvisar, vai poupar quem tem que poupar. Por exemplo, Ferreirinha sentiu dores, muito provavelmente não vá a campo. Agora, na KTO, por exemplo, tem uma aposta. Quem vai marcar mais gols no final de semana será Luizito Soares ou Pedro Henrique? Se não jogar o Luizito Soares já tem um prejuízo aí na nossa aposta, né, amigo Cássio? Bom, liberar jogadores vale a pena? Se os jogadores souberem aproveitar bem o final de semana, bem o momento com a família, se andarem na linha, está tudo certo. Duas facções da geral foram reconhecidas, foram identificadas na confusão do vandalismo que aconteceu em Grêmio e São José Cristo, e agora acho que estoura no Grêmio de novo, pode perder o mando de campo. E aí vamos ver o que vai acontecer com estas torcidas, né? Porque se o Grêmio sabe quais são os vândalos, a polícia sabe, o Ministério Público sabe, vamos estirpar os vândalos, vamos tirar fora, doutor Marco Aurélio, vamos tirar fora. Nós não perdemos nada com isso. Aliás, perdemos dinheiro com esses caras indo ao estádio, porque as pessoas têm medo de frequentar estádios, especialmente senhoras e crianças. Lembra daquele jogo Grêmio e Cruzeiro? A choradeira, corre, corre, na arena? Uma barbaridade. Natan, zagueiro, se lesionou uma lástima. Foi um dos zagueiros da seleção do campeonato passado e está perdendo um espaço precioso nesses mistos do Grêmio para Bruno Lopes e Bruno Vini. Aquele abraço amanhã. Estarei ao lado do mestre Aroldo de Souza em Grêmio e Aivoré. Poa Pet Care, a melhor clínica veterinária da zona norte de Porto Alegre. 24 horas por dia, na João Valig, 2247. Telefone 3377-2413. Melhor clínica veterinária da zona norte de Porto Alegre e arredores. Ativo você na maior atividade sempre. 98905-0005 ou 0800-003-1500. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Hoje é sexta-feira, não dá para vacilar. Cochilou, cachimbo cai. Maxeconomica, maxeconomica.com. Toda a linha de vitaminas, íon wellness, coenzima Q10, suplemento alimentar de coenzima Q10 e vitaminas em cápsulas. Está aqui, e pode estar também na sua casa. E também você em maxeconomica.com tem descontos que variam nos genéricos de 50% a 80%. Desco, vem para o descontaço. Amanhã é sábado, dia de fazer ranchaço lá no Desco, com o descontaço. Super e atacar, tem que encher o carrinho. Quanto mais compra, mais desconto leva. Mais desconto leva, que eu digo, já está tabelado ali. Mas na comparação com os concorrentes. Se você tiver alguma dúvida, KTO Underline Brasil. Aposte para se divertir, aposte para ganhar, aposte para fazer a fezinha e fazer o jogo ganhar um outro entusiasmo. Zé Pneus, vem aí em Nova Santa Rita, a inauguração de um grande autocentro que até churrascaria vai ter dentro. O maior revendedor budier do Rio Grande do Sul é Zé Pneus. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, prestando assessoria para mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. 3950588. Conserta aqui celulares, estacionamento na frente, 24 de outubro, 937. Entrega o telefone velho, troca por um novo, paga em suaves prestações, todos os consertos, troca película, coloca tela de proteção, enfim, tudo rapidinho e com competência, com profissionais que têm mais de 30 anos de mercado. Conserta aqui celulares.